O Davi, o Davi tá aí provando ser um bom jogador, tá aí pra ser campeão. Me fala o que você acha do Davi nessa situação. Eu vou te dizer o que vai acontecer com o Davi. Conta. O Davi é o seguinte, o Davi pra mim, eu não curto o Davi, já vou adiantar que eu não curto o posicionamento. Eu não curto esse posicionamento dele, ele eu acho que faz um jogo um pouco sujo assim, de desequilibrar a galera, eu acho que ele foi muito bem preparado, entendeu? Só que eu acredito que assim, não deixa de ser um jogo, não deixa de ser uma estratégia. E é uma boa estratégia porque deu certo. Porém, se tu for ver estatisticamente, tu vê nos comentários, nas páginas de fococa, nas coisas dele, tipo assim, ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta, olha o tamanho dessa audiência, ele tem 8 milhões de seguidores. Se fosse, tipo assim, no caso da Juliette, nessa altura, ela já estava com mais de 20 milhões de seguidores. Então, tipo assim, por que o posicionamento dele incomoda tanto? A Juliette, ela passou o programa todo só se fazendo de vítima, só se fazendo de vítima, não ganhou prova, não jogou bem, era chata pra caralho, todo mundo defendeu aqui, mas convive uma semana numa casa com a Juliette, eu quero ver. Não, aí, tipo assim, o Davi, ele tem tudo isso que eu falei que eu não gosto, porém, ele é um baita jogador, ele vai no jogo da Discord, ele vai pra cima, ele tem argumento, ele estressa, ele bagunça a casa, ele agita, ele vota bem, ele é coerente, ele nunca esquece o que ele fala no debate, os caras puxam o VAR e ele tá certo. Tipo assim, ele ganha prova. E a memória do Davi, né, a memória dele é foda. Ele tem uma memória, e a gente não pode esquecer que a gente tá falando de um cara de 21, 22 anos, então assim, ele é foda, não tenho o que falar. Eu nem curto, mas eu respeito, só que, tipo assim, tu coloca ele e a Juliette, por que que ele tem tanto hate? Por que que, ah, é o da vítima? Por quê? Tem alguma coisa dele que incomoda, ele é prepotente, ele é arrogante, tipo assim, o cara que é negro... Não é a retranca da Fernanda também, um pouquinho, dos haters, que a Fernanda também tinha um público bom, tinha uma torcida grande, a Fernanda que foi eliminada, né, muita gente amarga a eliminação dela até hoje. Eu acho que, tipo assim, é difícil, assim, tem um negócio que eu vou aproveitar o espaço pra falar, né. Pode falar. Eu sou zero lacração, quem me acompanha ali sabe, quem já viu alguma polêmica sabe, não curto mimimi, não sou um cara militante, mas eu sou negro, né, então, assim, as pessoas confundem muito eu não ser um cara lacrador com eu achar que racismo não existe. Inclusive, quando eu já denunciei algumas situações de racismo no meu Instagram, e eu li assim, ah, mas não era ele que dizia que era mimimi, que não existe. Nunca falei isso na minha vida, eu sou negro e sempre vou ser. Eu posso ser bilionário um dia, mas eu sou negro. Então, eu sempre vou passar por situações assim e sempre vou enxergar esse tipo de situação. Então, eu vejo que existe, sim, uma perseguição em cima do Davi, né, na minha visão existe uma perseguição em cima dele. Óbvio que ele usa dessa perseguição e potencializa ela, mas é um jogo. É, vamos partir do precedente de que é um jogo e que tá certo jogar. Ele não tá errado. Ele tá usando as armas. É, de jogar com as armas que ele tem, é, nesse ponto. É, ele tá usando, e a gente tem que ver assim, ó, o Davi, ele não é um artista, ele não canta, ele não dança, ele não escreve, ele não é poeta, ele não é nada, ele não é ator. Então, assim, ó, talvez seja a única oportunidade que o Davi vai ter na vida dele de ficar milionário. Então, ele tem que jogar, ele tem que ajudar a família dele, ele tem que ajudar a mulher dele, ele tem que pensar no futuro dele. Ele tá jogando. Aí tu vê uns caras que, tipo assim, que nem eu falei, aconteceu uma situação essa semana, que um jornalista aí, um colega teu, não vou nem tocar o nome dele, mas ele fez uma postagem que ele postou quatro participantes do BBB. Postou eu, a Carol, o Projota e a Leite. Aí ele botou assim, ó, qual desses participantes te deu mais ranço na história do BBB? Aí eu pensei assim, cara, tipo assim, ó, vamos lá, eu sou suspeito pra falar de mim mesmo, né, porque sou eu e eu me amo, então, mas assim, cara, existiram várias situações que foram muito mais graves do que as coisas que eu fiz, eu falei no Big Brother. Eu não bati em ninguém, eu não acediei ninguém, não fiz nada disso, eu não fui expulso, né, eu falei algumas besteirinhas ali, outras aqui, que tava num grupo que não era bem visto, ok, mas assim, teve cara que foi expulso por agressão, teve cara que foi expulso por assédio. Por assédio. Cara, teve participante que saiu e admitiu racismo estrutural e não tava nessa lista. Aí eu falei, pô, se fosse um top 20, eu ia aceitar estar ali, não, beleza? Eu realmente, causei ranço nas coisas. 4 e 4 negros. Era eu, a Carol, o Projota e a Lady. Tipo assim, ó, a única pessoa que poderia estar num top 4 é a Carol, porque ela é o maior percentual da história, foi uma polêmica, gosto muito da Carol, mas aconteceu, não dá pra negar, mas eu acho que o Projota não merecia estar ali, mesmo não tendo contato com ele, eu acho que a Lady não merecia estar ali e eu não merecia estar ali. Top 20? Tô dentro, top 20 eu tô dentro.